bom estamos aqui pra dar de propósito manutenções onde vou agora está mostrando pra vocês aqui num vídeo aula de como desmontar um para fazer a troca de um teclado que está o tec modelo w w 76 55 que é fácil que vai começar assim ó o melhor que vai tirar a bateria sempre se puxa que os dois dos travinhos tira a bateria e nele você vai encontrar 33 parafusos a gente vai soltar os parafusos certo tirando os parafusos simples e aí vamos a parte prática retirar o teclado vejam que esse teclado está destruído chegar mais perto minha assistente de palco veja que está destruído pode voltar na sua posição a gente vai aqui ó vamos soltar cantinho é simples quase simples é muito simples mas duro soltou que vai soltar soltando né verdurinho mas só desplugando soltou essa parte quem e aí o teclado ele vai soltar aqui ó e aqui ele fica pressão no outro dia serve direto mas normalmente está colocado aqui ó certo e aí você puxa essas duas travinhas abre e retira o teclado e aí só vai ter que fazer depois a troca troca que vai colocar um novo aqui e fazer a parte de fechamento do mesmo jeito que a gente abriu então aqui a primeira aula vídeo aula da de propósito manutenções fazendo a troca de um teclado totalmente danificado simples obrigado e até a próxima uhuuu